Dia 6 de junho, mês 6, estamos aqui instalando os vidros da Clarabóia, aqui tá muito estreito, hein? Ah, tá em gola, tá em gola, tá em gola, tá em gola. Ah, tá em gola. Tá em gola, tá em gola. Tá em gola, tá em gola, tá em gola. Tá em gola. Põe uma malha de ferro ali Pra ser colocada E vamos rejeitar E vamos rejeitar Fechou? Pega lá, irmão Palha de aço Deixa lá que o Marco pega lá Tem uma caixa Tem dois litros lá dentro Acho que vai precisar, hein Não vai dar não, esse bicho É isso, fica se batendo Não tem jeito Vale trocar dez pessoas Pra quê? Vou botar Vou botar nada Vou botar o quê, irmão? Uma hora dessa, irmão? Cinco e meia agora, irmão Incomenda Incomenda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto